Salve, salve, gente! Aqui atrás de mim, uma pracinha que Dom Pedro II adorava passear. Ali, o Museu Imperial, antiga casa de veraneio da família real. E aqui, um velho e bom telefone. A história da telefonia mundial foi alterada por um encontro entre Dom Pedro II e Grambel, o inventor do telefone. Eu sou Thiago Gomidi. Vou te contar essa história a partir de agora. Galera, eu estou em Petrópolis. Atrás de mim, o queridíssimo Teatro Dom Pedro. Estou vendo aqui a lateral do Museu Imperial, antiga casa de veraneio da família real. E agora eu vou te contar, vou te contar, ou melhor dizendo, um encontro de dois astros, Grambel e Dom Pedro II. Esse encontro mudou a história do telefone. Mas, antes de eu te contar isso e dar uma conselhinha lateral, deixa eu te pedir, aproveitando que você deve estar vendo esse vídeo do celular, curta, compartilha, se inscreva no canal, é super, super importante, 0800, grátis, ajuda. Muitas maneiras de nós mantermos contato. Grambel, ele foi um cientista que participou do festival da Filadélfia de Inovações. Isso rolou em 1876. Ele, junto de muitos outros cientistas, foram estimulados a mostrar ali as suas invenções. Rolou em 1876 porque era comemorativo a um século de independência dos Estados Unidos. De um lado, tinham os inventores, como Grambel, como a máquina de escrever Hamilton e muitas outras inovações que nós conhecemos hoje em dia. E do outro lado, avaliando isso, um peso pesado, um júri lotado de pesos pesados. Nesse júri estava Dom Pedro II, que partiu aqui de Petrópolis para os Estados Unidos para poder avaliar e, claro, trazer para o Brasil aquilo que ele julgava ser importante. Ele chegou nesse festival na Filadélfia e era muito cansativo. Muitas pessoas mostrando seus inventos, muitas palestras, muitas discussões. Quando rolou o encontro com Grambel, já era noitinha. Já era muito noite, Dom Pedro já estava cansado. As pessoas que estavam acompanhando Dom Pedro falaram assim, não vai não, imperador. Aquilo ali é sem lógica. Aquilo ali não vai longe não, imperador. Não precisa ir lá conversar com o professor Grambel. Dom Pedro não era amigo de Grambel, mas tinha conhecido alguns dias antes na Universidade de Boston. Então, Dom Pedro falou, não, eu vou lá. Eu vou lá conversar com o Grambel, ver o que o professor trouxe para cá. É claro que aquilo ali mudaria a história, porque Grambel não estava sendo valorizado de maneira alguma. Então, quando teve a primeira chance de olho no olho, o Grambel não perdeu tempo não. Foi logo vendendo o seu peixe e falou, imperador, senta aqui que eu vou fazer esse aparelho daqui, esse telefone funcionar. O senhor senta aqui, eu vou falar de uma distância X. O senhor escreva aqui no papel o que o senhor quer que eu fale, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida. Então, Grambel se afastou, tentou uma vez e não deu certo, tentou outra vez e não deu certo, tentou uma terceira vez e não deu certo, tentou algumas vezes, até que... Dom Pedro II, com aquele aparelho que hoje lembra um telefone, falou, não acredito, está saindo a voz perfeita de Grambel com a frase escrita, ser ou não ser um clássico de William Shakespeare. Ele falou, essa bodega fala, isso daqui fala, esse cara é um gênio, isso fala... Grambel, depois desse espanto de Dom Pedro II, a carreira dele foi meteórica, virou um gênio, todo mundo considerava um gênio. Em 1877, um ano depois disso rolar, aqui no Brasil já era inaugurado o primeiro telefone, lá no Palácio de São Cristóvão, hoje Quinta da Boa Vista, Museu da Quinta da Boa Vista. Muitos anos se passaram até a gente conseguir fazer com que o telefone no Brasil fosse para mãos de muitas pessoas. Teve momento na nossa história onde rolava telefonista, você precisava pedir uma linha, onde o pessoal ganhava dinheiro alugando aparelhos de telefone, linhas de telefone. Hoje a gente tem que enfrentar telemarketing atrás de telemarketing, mas isso daí é moleza, porque essa herança deixada por Grambel, que morreu em 1922 considerado um gênio, revolucionou sem dúvida nenhuma a comunicação. Dom Pedro II morreu dois anos depois da queda da monarquia, morreu em Paris em 1891, exilado, como nós sabemos. Se não tivesse rolado esse encontro, é claro que existem milhões de suposições, mas o fato é, se não tivesse o telefone, o cancioneiro popular do Brasil iria perder muito. Olha só essa música que está rolando aí, é o som de Pelo Telefone que eu me despeço, e também peço que você curta, compartilha e comente esse vídeo. Até semana que vem com mais um Tá Na História, exclusivo para você em parceria com History, parceria com Catraca e com Criação Tática. Beijão!